Sem você a vida pode parecer um porto além de mim Coração sangrando, caminhos de sol no fim Nada resta, mas o fruto que se tem é o bastante pra querer Um minuto além do que eu possa andar com você Te amo e eu tenho que não varrer isso de mim Por isso estou partido e tão forte assim O amor faz parte de tudo que nos criou Na inocência cega, no risco das palavras e até no risco da palavra Amor Woohoo Boa!